Oi, tal, médico. Eu tenho a chance. É... Comandante da operação Comércio Seguro. Estou chegando aqui no... Vê o peso, papi. Calma, isso aí é... É maconha. Maconha... Provavelmente limãozinho, né? O louro pulou pro mangue. Olha a perna do louro aí. Mostra a perna do louro aí, ó. Parece um caranguejo. Parece um caranguejo, ó. Pegaram, pegaram lá do outro lado. Vai ser até alguém pra lá? Vamos lá, vamos lá, pegaram, pegaram. Qual é a participação do louro? Quero começar isso. Louro, você tá preso. A senhora tá presa também. Então a gente deixou pelo menos oito traficantes sem o produto deles hoje. Eu quero ver quem é que vai fazer o abaixo-assinado dela. Use o nome de Deus. Se aproveita das leis. Pra esconder uma farsa. Do demônio. Porque isso aqui é coisa do demônio. E aí E aí E aí E aí